Boa noite ao Presidente da Casa, senhores vereadores, senhoras e povo aqui presente. Com a permissão, eu vou ler três parágrafos aqui da apresentação do livro. Da passagem do homem sobre a terra, o que fica é o trabalho que ele realizou. O tempo passa, mas esse trabalho fica para a geração seguinte conhecer e julgar. A história se encarrega de eternizar esse letrado do passado de modo que se possa entender. Foi porque os antepassados trabalharam que o Rio Campense atual encontrou um município melhor. E é esse sacrifício, distribuído em dezenas de anos de lutas, dificuldades, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, que se deve ser entendido, pois forma o elo de ligação entre o passado, o presente e o futuro. Como a folha da árvore que cai sobre o rio, levada sem domínio rumo ao mar, depois de ter cumprido a sua parte na natureza, deixando sua história, o senhor Andor Otávio Rosa também fez sua parte, crescendo, criou novas vidas no tempo e deixou uma história impossível de ser descrita em seus mínimos detalhes. O motivo de eu ler isso aqui é porque também agradeço mais a família que isso aqui é a apresentação de um livro que conta a história verdadeira e original do Rio do Campo. E até peço aos senhores vereadores que essa apresentação foi escrita pelo saudoso Ivano João Rosa, em memória, pai de Jaiso. Então, é um livro de valor, de valor incalculável, porque aqui conta bem certinho a história de quem somos, de onde viemos e imagino para onde vamos também. E peço aos senhores que vocês façam um trabalho para que esse livro chegue ao conhecimento de todo cidadão recampense, que ele existe, já era para ter circulado, para que vocês façam alguma coisa para melhorar a cultura, porque é bom que todo cidadão tenha o conhecimento que existe nesse livro aqui. E, voltando ao assunto, eu só quero transmitir aqui um abraço muito caloroso aos senhores vereadores, senhora vereadora, dizer que a família inteira está muito exaltada, desonjeada, como aconteceu na outra cama, na outra sessão, dizer que para nós é um alívio saber que o avô que eu tive, o pai que ele foi para seus filhos, o professor que ele foi para seus alunos, e hoje nós estamos tendo reconhecido esse nome. E eu sei que é imprescindível, companheiragem, vocês estiveram, porque aqui se, de novo, retornou, aconteceu o que acontecia quando ele era vereador, que ele sempre teve uma amizade verdadeira, entre os partidos que era sua oposição, e eu e a Fátima em conversa aqui, o Jaiso, nós conseguimos ter um consenso com vocês todos, então, todas as cidadãs partidárias, nós devemos essa gratidão a vocês, vocês foram companheiros com nós de último grau, no caso, então, nós temos só que agradecer a vocês também, porque teve um consenso total e foi por unanimidade, primeira e segunda votação. E espero que o prefeito sancione a lei o mais breve possível, que venha a acontecer a tal da inauguração. E dizer também, para agradar a senhora vereadora, as mulheres aqui presentes, que, e que sirva isso para nós, homens, que um homem vai deixar uma história, uma vida política, ele precisa ter uma mulher. E eu só quero lembrar que o senhor Dorotardo Rosa, ele teve, na sua vida, uma senhora que se chamava Bem-vinda de Souza Rosa, e ela foi a haste também da vida dele, porque enquanto ele fazia a história, para hoje está sendo homenageado, ela era a média, a Anitta Gabibaldi na sua vida, a mulher de verdade, a mulher que foi homem, foi marido, foi trabalhador, foi tudo. Enquanto ele lecionava uma escola, ela mantinha de pulso firme a sua família, educando seus filhos, e ele fazendo trabalho comunitário, e ainda trazendo o problema para dentro de casa, para ela ajudar a resolver. Então, ela também, que Deus tenha ela no bom lugar, junto com ele, né? E só para lembrar que, para nós, homens que, se hoje nós estamos aqui, nós provavelmente atrás do cenário, ficaram as esposas, né? Assim como no passado ficou a minha avó também. E convido os senhores vereadores, para depois dessa sessão aqui, que nós encaminhamos lá no hotel do Campeço, nós estamos juntos lá para vocês, o pessoal que trabalha na casa, né? E agradecer a presença do pessoal, e novamente dizer, a nossa família hoje se encontra no máximo da alegria com esse acontecimento. Já está tendo aí acesso na TV Aralto, passa de mil acessos aí, assim, de gente mandando seus comentários, gente que provavelmente foram alunos do senhor, o senhor Dorotávio Rosa, né? E hoje estão, então, parabenizando a legislatura, o Poder Executivo, pelo esse ato grandioso. Então, em vez de ser obrigado a Deus, obrigado, e tem dito.